E agora eu já vou começar de cara falando o seguinte, se você clicou nesse vídeo aqui porque você está interessado de fato na vida do Davi, meu irmão, vou te dar a notícia triste pra caramba, tua vida é uma merda, você está lascado, você precisa urgentemente mudar os rumos da sua vida, se a sua vida é menos interessante do que a vida de Davi, aí, ah, meu cumpade, eu vou te falar que você precisa repensar tudo pra ontem, tá? Agora, se você é casca grossa da pesada, clicou nesse vídeo já sabendo que a gente vai tirar um monte de reflexão bacana, tendo o Davi somente como pano de fundo, aí, meu cumpade, já vou falar, já dá um like nesse vídeo aí e já me responde, já treinou hoje? Hoje? Você já treinou hoje? Ou vai treinar ainda? Porque não tem outra opção, enquanto o Davi está passeando pelo Brasil, está curtindo a vida adoidado, está dando um pé na bunda da sua ex-companheira pra ficar com os 3 milhões só pra ele? Meu irmão, é muita coisa pra gente falar sobre isso mesmo, pra gente entender o quão no fundo do poço nós estamos, enquanto povo brasileiro. Veja só, o pessoal botou telões espalhados pelo Brasil e a galera se juntou aos milhares pra ver a final do Big Brother. Caralho! Caralho! O Davi é onde vai, milhares de pessoas aguardam nos aeroportos pra recepcionar o Davi. Meu irmão, olha que doideira. A mulher, ex-mulher, sei lá, do Davi, está batendo não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, porque ela é mulher ou ex-mulher do Davi, entendeu? Entendeu o nível de loucura? Por que está acontecendo isso? É fácil demais entender. Fácil demais. A vida das pessoas está tão desinteressante, tão infeliz, tão sem graça, tão cinza, que pra fugirem da sua própria realidade, as pessoas preferem abandonar as próprias vidas, pegar a própria vida, colocar de lado e viver por um momento a vida do próximo, assistindo um Big Brother pra ver como é que é a vida das pessoas lá dentro. E aí, se afeiçoam por um ou outro, porque acompanhar a vida dessa pessoa é muito mais interessante do que viver a própria vida. Viram fãs de Davi, de Budas, sei lá, do Rodriguinho, e passam a acompanhar e defender essa pessoa pra caramba, porque a sua vida passa a ser a vida do Davi, passa a ser a vida do Rodriguinho, passa a ser a vida do Buda. Cara, o sucesso de Big Brother, o sucesso dos caras que participam do Big Brother, fã-clube de participantes de Big Brother, só mostra como as pessoas estão infelizes. Porque uma pessoa que está feliz com a própria vida, que é protagonista da própria vida, que tem tesão em viver, que tem propósito, que tem motivação, que tem planos, projetos, essa pessoa não vai parar a sua vida pra assistir a vida de outra pessoa. Quanto menos, quanto mais, ir na porra de um aeroporto recepcionar um maluco que participou de um Big Brother, é porra de maluco isso aí, cara. É porra de maluco. Se você tá nessa, meu cumpadre, você precisa dar uma sacudida na tua vida, você tem que transformar a tua vida em algo interessante. Você precisa de um propósito, de uma motivação. Não tem outro caminho. Você não vai me convencer que a tua vida tá boa se você tá acompanhando vida de Big Brother. Cara, não tá. Desculpa, não tá. Alguém tem que te falar isso. E aí você tem que mudar pra ontem pra transformar a sua vida numa vida bacana, pra você ter tesão, prazer em viver a sua vida. E cagar pra negócio de Big Brother, pra vida dos outros. Bom, então isso já é a primeira coisa que a gente fala aqui. Aí tem o caso do Davi, o queridinho, que não sei o que, né? Que eu conheci esse Davi quando eu vi um meme dele, uma mina rebolando, popotão na bunda dele, ele, na cara dele, ele virando pra um lado, pro outro. Aí o pessoal todo, ah, olha aí que legal. O cara é fiel à mulher, que não sei o que, ele é um apaixonado. Isso é um homem casado. E a mulher vindo rebolando aqui o popote na cara dele. E ele aqui, ó, olhando pra um lado, olhando pro outro. Não encarava o olho de Tandera. E aí o pessoal fala, ah, isso aí é porque ele é apaixonado pela mulher. E pelo que eu tô vendo agora, pelo que eu li, parece que ele ganhou o BBB com esse papel aí de, ah, o cara fiel, o cara que construiu, que vem batalhando junto com a esposa que tá lá fora, ai, que ama a esposa, que vai casar, que não sei o que. E aí o pessoal fala, nossa, que menino querido, vamos botar nele pra ele ser o campeão. Ele merece os 3 milhões, não sei o que. Foi ele ganhar os 3 milhões. Saiu da casa, foi pra um hotel, começou a ignorar a ex-companheira dele, a companheira ou ex-companheira, sei lá, a mulher que tava há 2 anos com ele, que dentro da casa ele dizia que era apaixonado, que não sei o que, que ia casar, que foi a mulher que deu tudo pra ele, que ele era Uber no carro da mulher, isso aí tudo eu li ontem, tá? Ah, aquele, a mulher dava o carro pra ele fazer Uber, e ela tinha uma barraquinha de não sei o que. E aí começou a desprezar a mulher, ficou no mesmo, na cidade lá, não sei o que, no Rio, acho, né? E a mulher ficou em outro hotel, e ele não recebia a mulher, não atendia a mulher, e o cara, resumindo, meu irmão, a parada é a seguinte, a tônica da história é a seguinte, ele era um merda, pobre, fudido, tá? E aqui eu não tô desmerecendo quem é pobre e quem é fudido, já fui pobre e fudido muito tempo na minha vida, mas ele era um merda, um pobre e um fudido, colado numa mulher que aceitou ele daquele jeito. Entrou no Big Brother, ganhou um porradão de dinheiro, saiu, né? Um porradão mais ou menos, né? 3 milhões, ele acha que 3 milhões vai durar a vida toda, ele vai se fuder. Ainda mais colando um monte de piranha nele, esse 3 milhões vai embora rapidinho. Aí, ganhou um dinheiro, ganhou uma notoriedade, síndrome do pequeno poder, que é aquele negócio, o cara que nunca teve poder porra nenhuma, sempre foi invisível na vida, nunca mandou em nada. Porra, começa a chegar num lugar vagabundo recepcionado, tá vindo, é foda, tira foto. Tá achando que tá, meu irmão, né? Caralho! É o novo imperador do mundo, é o fodástico, é o porro novo Elon Musk, olhou aquela coisa, aquele produtinho que tava com ele antes, viu que não é lá essas coisas, deu um pé na bunda e agora quer pegar as piranha todas que tão dando mole global, não sei o quê. É isso que tá acontecendo. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. São duas coisas que você vê aqui, ingratidão, ingratidão e falta de lealdade, deslealdade. Ingratidão tremenda. E o ser humano é ingrato pra caralho. O ser humano é muito ingrato. Você que tá assistindo já sofreu com ingratidão pra caralho, eu também já sofri. Provavelmente você já foi ingrato pra caralho também, eu já fui ingrato pra caralho também. A gente é assim, a gente é ingrato. A gente é ingrato, a gente só pensa na gente. O ser humano é egoísta, individualista pra caralho. Então você tem que aceitar que tu é um ingrato também e que a ingratidão do próximo te irrita porque você tem essa característica dentro de você também. Então você precisa trabalhar isso. E a gratidão, gratidão, não tô falando em gratidão agora não. Gratidão, ao meu ver, é uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter. Não tem nada mais belo do que você valorizar o que alguém já fez um dia pra te ajudar. Pra mim isso é um dos maiores indicativos do caráter de uma pessoa. Não, não, não. Mas, meu irmão, é o cara conseguir sobrepujar, vencer a natureza humana, do individualismo, do egoísmo extremo, que tá no nosso DNA, tem a ver até com porra de sobrevivência, e conseguir ser grato a uma pessoa que a ajuda. Puta que pariu, isso é bonito pra caralho, mano. Isso é bonito pra caralho. E é lógico que um merda como o Davi não vai fazer isso. Não vai fazer. É ingrato. Ingrato. Tá? Só que a parada é a seguinte, culpade. A parada é a seguinte, o mundo é uma roda gigante. Vovô já dizia, Marcelinho, o mundo é uma roda gigante, Marcelinho. Uma hora você está subindo, uma hora você está descendo. Uma hora você está subindo, uma hora você está descendo. E nesses ciclos em ciclos, acaba a sua vida. Então, quando você está subindo, olhe muito bem quem está ao seu lado, pá. Trate muito bem todo mundo, porque na hora que você estiver descendo, são essas mesmas pessoas que você vai encontrar. E se você foi cuzão, meu avô não falava cuzão, né? Mas tô aqui, tô colocando aqui na minha forma de falar. Se você for cuzão com as pessoas quando você está subindo, quando você estiver descendo, não tem um filho da puta pra te ajudar. Então, ingratidão. E a falta de lealdade, porque a lealdade é algo, é você valorizar, valorizar aquilo que a pessoa é pra ti. Aquilo que a pessoa se doa pra ti. É você valorizar no presente aquilo ali. A mulher, a porra da véia, a porra da mulher lá, meu irmão, batalhadora com o cara, não sei o que, não sei o que. Aí agora o cara olha as piranhas e já, porra, foda esse casamento. Meu irmão, e o cara tem fã pra caralho, puta que pariu. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Tudo é questão de exercício. O teu corpo melhora na base do exercício, né? A sua mente melhora se você exercitar a sua mente. Os seus princípios e suas virtudes são exercitáveis também. Exercite a gratidão, exercite a lealdade, exercite a honra. Faça isso, pô. Passe a trabalhar alguns valores que você não encontra mais aí. Torne-se uma pessoa especial. Não seja um merda de um Davi, tá? Bom, era isso que eu queria dizer. Agora sim você clica aqui embaixo pra comprar os melhores suplementos pelo melhor preço na Growth. Copom Brigadeiro já sabe, né, meu copai? Não me traia que eu não traio vocês. Um grande abraço e osso.